emissoras do rádio. Z Y X quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Começa agora. Jornal da Onda, as notícias de Piuí, na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Sexta-feira, catorze de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Olá, Edgar, bom dia, bom dia a todos, estamos no ar. E você acompanha a partir de agora o Jornal da Onda, também imagem, vídeo pelo Facebook, barra Onda Oeste FM oficial. Também em nosso aplicativo, em nosso site, Onda Oeste FM ponto com do BR, o canal no YouTube, no FM, em cem vírgula três. Os destaques desta edição de sexta-feira, Prefeitura de Piuí aumenta em seiscentos mil reais, repasse para o pronto socorro da Santa Casa de Piuí, totalizando três milhões quatrocentos e vinte mil reais no ano. Projeto para a retomada da obra da ponte, a capoeira foi aprovado na Segov, diz deputado Cássio Soares. Vereadores de Piuí voltam hoje, votam hoje, reajuste do salário dos funcionários públicos. Secretaria de Meio Ambiente, Rotary Clube de Piuí, realiza um plantio de mudas do Parque da Mina. Na cidade de Arcos, temporal provoca caos e assusta moradores. Uma em cada quatro cidades mineiras está em situação de emergência por conta das chuvas. Um projeto que obriga os presos a pagarem por suas despesas na prisão foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Rombo de quase cento e cinquenta milhões no seguro-desemprego inclui até trabalhadores falecidos. Supremo Tribunal Federal permite suspensão da carteira de habilitação em caso de homicídio culposo do motorista. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Buiui. Telefone de trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas trinta e dois minutos, vamos começar falando de Piuí, Jonathan. Oito e trinta e dois. A Prefeitura e a Santa Casa de Piuí assinaram ontem um convênio em que a Prefeitura vai repassar ao hospital o valor de três milhões quatrocentos e vinte mil reais ao longo deste ano de dois mil e vinte. Serão parcelas mensais de duzentos e oitenta e cinco mil reais. O prefeito Deco de Melo destacou a importância do atendimento do pronto-socorro para a população. Nós estamos assinando aqui um convênio com a Santa Casa, esse convênio já existe há muitos anos, né? E todo ano a gente renova ele, né? E nós estamos renovando agora para o ano dois mil e vinte e com uma com reajuste substancial, né? É parte que vai fazer pra Santa Casa. Falar do nosso desejo, né? De ajudar a Santa Casa que ela presta o serviço pro município com relação ao pronto-socorro e nós, né? Enquanto prefeitura, temos que dar a nossa contrapartida, né? Para este ano de dois mil e vinte, a Prefeitura de Piuí aumentou em seiscentos mil reais o valor do repasse, passando de dois milhões oitocentos e vinte mil em dois mil e dezenove para três milhões quatrocentos e vinte mil reais neste ano. Segundo o prefeito Deco, o reajuste para a contratação dos serviços de urgência e emergência do pronto-socorro da Santa Casa foi um aumento significativo. isso é passado mensalmente, dividido em doze pagamentos, tá? E até a gente sabe o que não é suficiente, mas é o que nós podemos, né? Fazer nesse momento. E também nunca houve, né? E mandato em um aqui, uns reajustes, né? Igual nós fizemos aí, então expressivo e principalmente esse agora, com reajuste mais de... O provedor da Santa Casa de Piuí, José Soares de Mello, Zé do Ismar, disse que hoje o pronto-socorro não necessita de mais médicos. Segundo ele, é preciso que a população entenda que o pronto-socorro são para casos de urgências e emergências. É ensinar o povo a acessar o pronto-socorro. Pronto-socorro é um local de atender urgência e emergência. Em setenta por cento das pessoas que vai pro socorro, mas com atendimento eletivo. Nós precisamos de fazer uma campanha importante junto com a prefeitura. Quanto mais a gente reduzir os atendimentos eletivos, mais qualidade vai ter o atendimento de urgência. Quando uma pessoa vai lá com atendimento que pode achar para outro dia uma dor de cabeça, sim, não, esse tipo de atendimento eletivo, não só urgência, ele tá prejudicando o atendimento de uma pessoa, precisa de uma urgência. Oito horas trinta e cinco minutos. E vamos falar agora sobre mais um capítulo da obra da ponte que dá acesso ao bairro Capoeiras, Nova Piuí e também AMG zero cinquenta. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado estadual Cássio Soares informou ontem que o projeto de engenharia para a retomada das obras da ponte sobre o Rio do Corte em Piuí foi aprovado na Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV. No comunicado, o deputado Cássio Soares afirma que agora será celebrado o convênio e em seguida a liberação das vigas para que a ponte seja concluída. É com muita alegria que eu trago a informação de que o projeto de engenharia da ponte da Capoeira foi aprovado hoje, dia 12 de fevereiro de 2020. Depois de muitas idas e vindas, finalmente tivemos o projeto aprovado pelo Governo do Estado. Os próximos passos agora é celebrar o convênio e logo em seguida a liberação das vigas para a gente ter a obra feita, realizada e oferecida para a população de Piuí poder utilizar essa ponte tão importante para o município. É claro, chegar até aqui foi muito difícil porque a burocracia do Governo e esses desencontros de projetos, tanto da Prefeitura de Piuí quanto dos engenheiros do Governo do Estado, precisamos superar vários obstáculos, mas conseguimos. Continua acompanhando e enquanto a obra não estiver realizada e entregue à população, nós não vamos descansar até que isso aconteça. Agora são oito horas e trinta e sete minutos, vamos falar com a jornalista Laura Ostalácio. Laura, hoje, sexta-feira, haverá reunião da Câmara de Piuí. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. É isso mesmo, Edgar. Os vereadores de Piuí vão se reunir hoje às quatro horas da tarde para votar o projeto de lei que visa conceder aumento do salário dos funcionários públicos municipais. O percentual apresentado pela Prefeitura é de cinco por cento sobre o atual salário de todos os servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta municipal. Com extensão aos membros do Conselho Tutelar, dos direitos da criança e do adolescente de Piuí e também dos servidores do Magistério Público Municipal. Agora vamos falar de meio ambiente. A Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Piuí, continua com o projeto de plantio de árvores na cidade. Recentemente foi firmada uma parceria com o Rotary e o Interact de Piuí, em que foram plantadas cinquenta e duas mudas no Parque da Mina, no bairro Nova Esperança, em Piuí. Essa ação visa a preservação da natureza, além de oferecer um ambiente arborizado e de lazer para toda a população e turistas. No Parque da Mina, foram plantadas várias espécies de árvores, sendo essas amora, moringa, acerola e goiabeira. Outras quarenta árvores da espécie Jacarandá Mimoso também foram plantadas na Avenida Dário de Melo, no bairro São Judas Tadeu. Agora é importante ressaltar, de acordo com a Lei nove mil seiscentos e cinco, agora é importante ressaltar, de acordo com a Lei nove mil seiscentos e cinco, noventa e oito, no artigo quarenta e nove, quem maltrata, destrói ou danifica, lesa ou maltrata, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradores públicos ou em propriedades privadas alheias, cometem um crime ambiental e possuem penalidades de acordo com a lei. Assim sendo, é dever de toda a população proteger e zelar a natureza. Eu sou a Laura Stalassio para o Jornal da Onda. Oito horas e trinta e nove minutos, a Laura Stalassio falando ao vivo, né? Diretamente aí, da, tá na rua, nas ruas da cidade aí, apurando as notícias e falando ao vivo aqui no Jornal da Onda. Oito e quarenta agora. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Vamos agora para a região, falar da cidade de Arcos. A cidade de Arcos, no centro-oeste de Minas, foi atingida por um temporal no início da noite dessa quinta-feira. Vamos a cidade de Arcos, falar com o jornalista Jaime Pedrosa, da Rádio Vertical. Bom dia, Jaime. Que susto foi esse aí em Arcos? Susto mesmo, Edgar. Bom dia pra você, bom dia para os ouvintes da Onda Oeste FM. Olha, moradores e autoridades ainda contabilizam os prejuízos causados pelo temporal que caiu sobre a cidade de Arcos no início da noite de ontem. Avenidas e ruas foram inundadas e as águas invadiram muitos imóveis, assustando moradores. Nos pontos baixos da área central, como a Rua dos Passos, um ponto conhecido por inundações, a situação foi pior. Pessoas perderam móveis e utensílios e algumas demonstravam desolação, mas felizmente não houve nenhum registro de vítimas desta tempestade. No trecho dois da Avenida Sanitária, vários pontos do asfalto foram arrancados pela força da enxurrada. Próximo do cruzamento com a Rua São Geraldo, um carro que estava estacionado foi arrastado para dentro do canal. Nesse mesmo trecho, mais danos no asfalto e no meio fio. A ponte do bairro Buritis ficou interditada por causa da inundação e pelo risco de que a enchente do rio dos Arcos aumentasse rapidamente e pudesse atingir as pessoas. Os moradores do bairro Buritis ficaram ilhados e não puderam chegar às suas casas após o dia de trabalho. Houve também boatos da possibilidade do rompimento da barragem do Parque Aquático Municipal. Porém, o corpo de bombeiros fez uma vistoria no local e descartou o risco. Na feira do produtor rural, houve inundação e as bancas quase foram cobertas. Na trincheira da Avenida Governador Valadares, um carro também ficou submerso. Também tivemos a informação que um imóvel desabou no bairro Brasília. O volume de chuvas que caiu foi o maior dos últimos vinte anos no município. A autoridade se uniram para prestar atendimento à população. A PM e o corpo de bombeiros atuou em vários pontos da cidade organizando o trânsito e orientando os motoristas. O prefeito Denilson Teixeira visitou vários locais de inundação acompanhado por secretários e por membros da defesa civil e colocou todas as secretarias e os setores da prefeitura para ajudar nos atendimentos. Hoje pela manhã, funcionários da prefeitura e equipes da defesa civil e da limpeza municipal e outros servidores já iniciaram os trabalhos de limpeza e avaliação dos danos às ruas e avenidas do município. Falamos de arcos para os ouvintes da Rádio Onda Oeste FM. Bom dia pra você Edgar, bom dia pra todos os nossos moradores da nossa querida cidade de Piuí. Oito horas e quarenta e três minutos, o jornalista Jane Pedrosa da Rádio Vertical falando ao vivo diretamente da cidade de Arcos. Muito obrigado pelas informações. Oito e quarenta e três ainda sobre as chuvas que atingem Minas Gerais, as chuvas que atingem Minas Gerais já fizeram com que aproximadamente vinte e cinco por cento dos oitocentos e cinquenta e três municípios do estado decretassem situação de emergência. De acordo com o último balanço divulgado pela coordenadoria estadual de defesa civil, duzentas e onze cidades estão nessa situação. Outra cinco enfrenta quadros ainda piores de calamidade pública. Até o momento já são setenta e uma pessoas mortas em decorrência das chuvas em Minas Gerais. E agora vamos saber como fica o tempo em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Para esta sexta-feira quatorze de fevereiro. A previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva, a tarde e a noite, a probabilidade de quatorze milímetros. A temperatura pode variar de dezessete a vinte e oito graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta a noventa e seis por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Agora são oito horas e quarenta e cinco minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Um projeto que obriga os presos a pagarem por suas despesas na prisão foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O projeto agora segue para a votação de todos os senadores. Confira a reportagem. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que cada preso custa ao Estado cerca de dois mil e quatrocentos reais por mês. A proposta aprovada pela CCJ estabelece que o presidiário deverá devolver ao Estado os custos com essa manutenção. O texto já estava no plenário, mas houve um pedido para que voltasse a análise da CCJ. O novo relator, senador Alessandro Vieira, fez mudanças para deixar claro que o preso que não tiver condições de fazer esse ressarcimento só será obrigado a pagar se o estabelecimento prisional oferecer a ele condições de trabalho. Nesse caso, o desconto mensal não poderá exceder um quarto da remuneração recebida pelo preso. O projeto volta agora para o plenário. Defendemos a redação do projeto no que toca ao pagamento de despesas pelo preso que possui recursos próprios, independentemente de trabalhar ou não. Mas se a hipótese for de preso hipossuficiente, o preso pobre, imensa maioria da massa carcerária, traçamos outras hipóteses. Ou seja, ele tem que ter o trabalho ofertado pelo Estado. Vinte e cinco por cento daquilo que ele vai oferir com esse trabalho poderá ser destinado ao ressarcimento do Estado pelas despesas com custódia, mas não vai ficar desguarnecido a família, nem vai se criar uma pena para os familiares. Um projeto da mais alta relevância que de da mesma forma que protege e defende o Estado e a sociedade, não deixa de olhar pelo preso hipossuficiente. Oito horas e quarenta e sete minutos e um rombo de quase cento e cinquenta milhões de reais no seguro desemprego. Esse rombo incluía até trabalhadores falecidos. A reportagem é de Henrique Carmo. A Controladoria Geral da União realizou uma auditoria nos pagamentos de seguro desemprego. Foi constatado que o governo federal pagou indevidamente cento e quarenta e nove milhões de reais durante o ano de dois mil e dezoito. Os pagamentos indevidos foram pegos após um cruzamento de dados com diversos órgãos do governo. A maior quantia, cento e cinco vírgula dois milhões de reais, foi paga para vinte e seis mil trabalhadores demitidos por justa causa e que por isso não tem direito ao seguro. Aproximadamente vinte e oito mil pessoas que já recebem benefícios do INSS também estavam recebendo seguro desemprego. A CGU levantou também que em dois mil e dezoito foram pagos aproximadamente três milhões de reais para pessoas que já constavam como mortas. Durante a auditoria, a Secretaria de Previdência chegou a questionar a metodologia de trabalho da CGU. A secretaria afirmou que estava cobrando de volta valores pagos indevidamente, mas a Controladoria Geral da União concluiu o trabalho e constatou que mesmo assim as inconsistências persistiam. No seguro desemprego são pagas de três a cinco parcelas que vão de mil e quarenta e cinco reais até mil oitocentos e três reais e três centavos. A quantidade de parcelas e o valor do benefício depende do salário e do tempo em que o trabalhador esteve empregado. Reportagem Henrique Carmo. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha. Onda Oeste FM. Oito horas e cinquenta minutos. O Supremo Tribunal Federal permite a suspensão da carteira nacional de habilitação em caso de homicídio culposo por parte do motorista. A reportagem de Jaína Janaína Oliveira. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu nesta quarta-feira que é legal a pena de suspensão da carteira nacional de habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo ao volante quando não há intenção de matar. A corte discutiu se a retirada da CNH iria violar o direito constitucional ao trabalho. Todos os ministros presentes entenderam que não há violação. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, usou dois argumentos para votar a constitucionalidade. Ele também enfatizou a quantidade de vidas perdidas por acidentes de trânsito. Não existe direito fundamental absoluto e esta é uma hipótese típica de individualização da pena. Alguém que é perigoso no trânsito se aplica a medida de prevenção específica. Nós temos cem mil jovens, as vítimas preferenciais são jovens, que morrem no Brasil e, portanto, a conscientização é decisiva. O voto do ministro Barroso foi acompanhado pelos ministros que participaram, entre eles, Edson Fachin, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, que também fez questão de ressaltar o número de mortes no trânsito brasileiro. No Brasil, por hora, morrem cinco pessoas em acidentes automobilísticos, colisões ou atropelamentos, cinco pessoas por hora. A decisão do STF que permite a suspensão da CNH de motorista profissional que cometer homicídio culposo ao volante passa a valer para todos os tribunais. A corte analisou o caso diante de um recurso do Ministério Público de Minas Gerais. O MP mineiro questionou decisão do Tribunal de Justiça. O TJ devolveu a um motorista de ônibus do município de Barbacena, a CNH, ou seja, o direito de dirigir. Esse profissional havia perdido o direito porque foi condenado por um atropelamento que resultou em morte. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez zero três. Agora são oito horas e cinquenta e três minutos, já estamos aqui na parte final do Jornal da Onda desta sexta-feira e eu quero dizer a todos vocês ouvintes do Jornal da Onda que acompanha todas as manhãs que nesta próxima semana, no dia vinte e um, sexta-feira próxima, o Jornal da Onda completa dois anos no ar, ininterruptos, trazendo informação, prestação de serviço, todos os dias aqui de manhã pra você. E nós vamos lançar aqui uma nova, como é que é, me ajuda aí, no sistema de vídeo transmissão, não é? Uma nova cara, uma nova fase, novas vinhetas e também um novo sistema de transmissão. Sistema de transmissão que hoje você acompanha a notícia e a gente vai colocando fotos, né? E nós vamos poder interagir, dar maior interação e vida no jornal porque nós vamos passar o vídeo agora, né? Com novos equipamentos que nós adquirimos aqui no Jornal da Onda, a Rádio Onda Oeste FM, então você vai poder ver, por exemplo, fizemos a matéria hoje, a transmissão da cidade de Arcos e mostramos fotos pra quem tá acompanhando pela live no Facebook. Então você vai poder ver vídeos, né? Movimento, a situação real do que aconteceu com mais interação por parte desses novos equipamentos. Então eu quero dizer e quero fazer um convite pra você. geralmente quando se faz aniversário, principalmente de programa de rádio, emissora de rádio, você pede aí depoimentos das autoridades da cidade, prefeito, vereador, etc. Agora eu quero pedir também, além deles que nós vamos pedir, pedir depoimentos seu, ouvinte, que acompanha o Jornal da Onda. Então você, aonde quer que você esteja aqui em Piuí, nas cidades da região, em outras cidades, em outros estados, em outros países que acompanham o nosso jornal pela internet, mande um áudio pro Jornal da Onda, tá? Identifique o seu nome, o local, o seu bairro, o local onde você mora, dizendo que acompanhe o Jornal da Onda, faça o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, será um prazer pra nós. Pode fazer um vídeo também. Fazer um vídeo também, não precisa ser só em áudio, pode ser em vídeo também. Nós queremos ouvir você, do que você acha do Jornal da Onda, se ele é importante pra você no seu dia a dia, isso pra nós é importante também, ter a sua participação, a participação do ouvinte. Então, grave aí, é se você não tem aí o celular, não tem facilidade em gravar, peça, peça ajuda aí do seu filho, de uma pessoa que você conhece, grava o áudio e manda pra nós. O telefone do nosso WhatsApp é o trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Tá na tela. Tá na tela. Trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Então, queremos essa interação e ao longo desta semana de aniversário do Jornal da Onda, nós vamos passando aqui os áudios e os vídeos de eh dos ouvintes que mandaram pra nós aqui nesse nesse momento de comemoração dos dois anos do Jornal da Onda. Então, pra nós é uma satisfação levantar todos os dias bem cedo, fazer a apuração das notícias, ouvir as autoridades, abrir o espaço para os ouvintes fazer as suas reclamações, as suas sugestões do que acontece na cidade. Isso é muito gratificante pra nós prestar este serviço de informação para você, ouvinte da Onda Oeste FM, ouvinte do Jornal da Onda. Então, contamos com todos, com a sua participação, mande seu áudio ou seu vídeo para o WhatsApp nove nove oito dezesseis dez zero três e vamos comemorar juntos estes dois anos do Jornal da Onda na próxima sexta-feira e ao longo dessa semana vamos trazer aqui vários depoimentos de autoridades da cidade, de lideranças, de pessoas que eh acompanham e tem o Jornal da Onda como uma referência de informação e claro não poderíamos deixar eh você ouvinte também de fora deste momento de comemoração. Então, queremos muito que você mande o seu áudio, o seu vídeo para interagir com a gente nesses dois anos do Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta e sete minutos, Jonathan. É muito bom fazer parte do Jornal da Onda junto com você e essa semana vamos comemorar junto trazendo muitas novidades. Fique ligado, assista ou ouça, continua ouvindo aí e fazemos o convite. Eh vamos nessa. Oito e cinquenta e sete. Um abraço para Niguita, o Tião Araújo, bom dia. Grauça Maria, bom dia, equipe do Jornal da Onda. O Lúcio Matos também tá com a gente, bom dia, um abraço. Elisa Soares, bom dia. A Elisa tá dizendo bom dia a toda a equipe da Onda Oeste FM, parabéns pelo belíssimo trabalho que tem feito, a Elisa Soares é de Capitólio e eu sempre vou repetir aqui, né? Foi minha professora na terceira série, muito grande por ela. Elisa, um abração. A Maria Helena Miranda, bom dia, bom final de semana pra todos aí na onda, bom dia, Maria. Bom dia, Eusébio Rodigueiro, os amigos da Onda aproveitando o espaço pra convidar a todos os associados que ainda não são associados do Cicrede, Piuí, Pimenta, procurar as agências do Cicrede, para poder participar das nossas assembleias, pra papeação de contas no dia onze e doze de março. O Eusébio tá aqui parabéns pelo trabalho Edgar, Jonathan, Roseli e a toda a equipe da família Onda Oeste. Estamos, e ele diz ainda, estamos aqui sensibilizados com as comunidades atingidas pelas fortes chuvas. É isso mesmo, Eusébio, todos aqui, né? Sensibilizados com as com as pessoas que estão aí sofrendo com esses transtornos. Eusébio é presidente do Cicrede, Sul Minas, que tem agência aqui em Piuí e também em Pimenta, um grande parceiro nosso aqui no Jornal da Onda. Muito obrigado por tá sempre assistindo aí, muito obrigado eh por fazer parte do Jornal da Onda também. O Tiago Silva, bom dia. Rita Pazzi, bom dia. A Silvana Moreira, bom dia, de Paulínia, Paulínia é São Paulo, né? Confirma aí Silvana, tá ouvindo a gente aí, um abraço. Tiago Silva, bom dia. A Maria Uzita Silva, bom dia. José Evangelista, bom dia, parabéns Onda Oeste. Muito bem, um abraço pra você que acompanha o Jornal da Onda também na frequência cem vírgula três na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Muito obrigado pela sua valiosa audiência de todos os dias. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom fim de semana, voltamos segunda-feira. Nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma abençoada sexta-feira e um feliz final de semana pra todos nós. A gente se fala na segunda-feira às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.